Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levás pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Créio que tu és a cura Creio que é tudo para mim Tu és a cura Creio que és tudo para mim E aí